Fogo não baixa não, meu povo! Tá pensando que o fogo deu de baixar, nós já fomos lá, né, Fernandão? Pegamos o rabo de gato e olha aí, ó! O Zé, o rapaz canta ali no Mar Castilho! Você é doida demais, você é doida demais, você é doida demais... Eu não sei qual é que estive esse cara de gatinha... Seu Zé do Café, a Cida de Suzano chegou, Zé! A sua fã, a sua fã! Tudo bem, que o senhor, seu Zé do Café! Eu queria sempre conhecer o senhor! O senhor, o senhor? O senhor está bem? Tô bem, graças a Deus! Ai, que bom! Esse aqui é o marido dela e o filho! O senhor está, tudo bem? O senhor está, tudo bem? Valdir! Valdir! Esse é meu filho, Fernando? É, meu filho! É, Fernando! O senhor também tem o Fernando, né? Oi? O senhor também tem o filho, Fernando? Tem! Tem! Fernando, né, Zé? Também é Fernando! Aí, povo, a Cida é uma fã antiga, já, né, Cida? Tudo bem, gente? Olha aí, ó! Estou aqui na fazenda! Segue o Zé há mais de um ano! Verdade! É verdade! Marcava para vir, não dava certo! Hoje deu certo! Deu, hoje deu! 4 mil! Enquanto você chegou aqui, você já pegou o Zé trabalhando, né? Sim! Já estava ali trabalhando! Olha lá, ó! Vazer e não embarca! Esse não dá beleza, não, né? 4 e 20 da manhã e começamos! 4 e 20, Zé! 4 e 20 da manhã! Passa até cedo junto com a água! Ah, é? Tem que tomar água, Zé! Pode ficar sem tomar água, não, hein? Tomar café! Vamos tomar café agora? Oi? Ó, a Cida fez uma torta pra você! É, o Zé fez uma torta, né? Fiz uma torta pro seu Zé também! A Cida fez uma torta! Tem vários barulhos, né? Não, o Suzano... É Suzano, Zé! Ah, Suzano! É perto! Eu, quando eu vim pra... Pesada daqui, eu vim por aí pro Suzano! Suzano é... É perto de Guarulhos, ali perto de... Não peguei a... A duta, não! Fim por aqui! Eu também! O Zé, quando veio pra São Paulo, veio a pé! Faz tempo isso, né? Né, Zé? Oi? Isso faz tempo, né? Ah, faz! Mas Suzano tem a famosa fábrica lá de... Celulose, né? É! Agora qual que é o nome? Muda o nome direto? Ah, meu! O último nome era Fibria! Oi? Agora mudou também! A companhia de Suzano, né? É, agora é Suzano mesmo, acho! E aí, Cida? E aí? Vamos conhecer aqui dentro... Ó, sabe que... É casa de Matuto, hein? Se você não reparar... Não! Ó, casa de Matuto! É linda! É linda! Vamos abrir a sala, Bela Vieira! Vamos abrir as janelas! Ai, que linda as janelas! Ó, é coisa mais linda! Eu já acostumei, né? Agora não posso morar nem na cidade, porque eu não acostumo mais! Ó, cavalo lá! Ah, é? Hoje estamos aqui com a Cida! Cida, já abri as portas, hein? Ah, já abri as portas! Olha lá! Já abri as portas, as janelas da esperança! É... É o fundo! Uhum! E aqui, chega aqui e eu fazia a cabeceira dele! Hã? Aí, eu cumpriava todo ano lá! Ah, aí! Tá vendo? Que bom! O cara tem um rancho lá, do tamanho desse terreiro aqui, ó! Uhum! Tem troféu no teado, na parede, e no chão, e ele tá fazendo outro rancho! Olha aí, tá vendo? O nome dele é Gila, e ele fica aí, ia lá pra três quadrilhas! Uhum! Excluía, excluía meio, excluía refúgio e tudo, e aqueles milhozinhos, eu catava tudo e ia embora! Ai, que bom! Ô, Cida, hoje você vai ouvir as histórias do Zé pessoalmente! É, olha isso! Isso é uma honra! Isso é privilégio, hein? Né, Zé? É uma honra, eu falo pra ele que na minha casa é zero de café todo dia! Todo dia tem zero de café! Todo dia, todo dia! Tinha que vir, né? E aí, Zé, você tá passando o remédio no ouvido? Tô! É que tem que emolecer pra ver se é a cera! O Moetitinho mandou passar o remédio durante o... Tá pôr o remédio todo dia, tô... Aí não, vai ter que ir lá em São Zé agora pra... A gente passa, sente muito frio aqui, né? No terreiro, né? É, cai muita folha aqui! Cai? Aqui é uma parte de 15, 20 carrinhos de folha, por semana! Uhum! Zé, mas aqui é muito lindo! Eu amei! Aqui nós vamos andar aqui depois! Aqui é muito lindo! Eu amei! Aqui tava muito ruim quando a gente trouxe! Uhum! Tinha gás de ar aqui, ó! Tinha ali, tinha na folha cozinha aqui! Uhum! Eu falei, pô, né? Dá pra fazer umas mesas, hein? Não dá? Ai! Como é que é o nome do senhor ali, né? Valdir! Ô, Valdir! Ele passou a semana toda com o Valdir, né? Lá do sítio lá! É, agora é o Valdir aqui! Que bom, Valdir! Ô, Valdir! Dá pra fazer umas mesas aí, não dá? Não! Essa árvore caiu, cara! Ela era gigante! Muito linda! Aí sobrou lá, ó! Não vale nada aquela madeira ali! É! Diz que aquela madeira não é boa! Só que dá uma vantagem! Ela não pega bicho! Uhum! Mas ela derrubar ela na época certa e fazer móvel, não acaba não! Olha o Deike aí! Olha aí, Dio! Olha a forga do Deike! Ai, que fumbinho! O famoso! Você é famoso também no canal, hein, Odeike! É mesmo! Esse aí só dorme! Vamos lá dentro de vocês! Vamos lá, pra me conhecer! Entra aqui pela sala aqui, ô Cid! Ó, entra aqui pela sala aqui! Você sabe que a porta é o Zê do Zé, né? Todas as portas tem o Zê do Zé! Esse aí, na verdade, é pra dar firmeza nos tacos! Não repara não, hein, Cid! Uhum, André! Aqui é matuto, hein! André, eu acho lindo essa janela aqui, ó! Isso é do século XX... Isso é do 1920! Muito lindo! Esse casarão aqui é de 1920! Ó o Zê do Zé aí na porta, aí! É! Até isso... Ela é pra ser dele, né, André? Mas aqui é fresquinho! Aqui tem o que é em cima! Aí é... Só o telhado? É o açapão que o pessoal fala, Zé? Sótão? Sótão! É sótão! Caramba! Ah, tem até lavanderia ali, Cid, ó! Tem mesmo! De vidro, cozinha... Cozinha de matuto! Você viu isso aqui, ó? Muito chão! O batente é uma matuta! É que a gente é apaixonado por ficar assim, André! Cara, isso aqui eu vou falar pra vocês... Aqui, ó! Se fizesse um lugar de visitação de coisas histórias... Vamos começar a procurar coisas de baraterra aí! Vamos começar a achar e vamos pendurar as coisas! Ó, ali é o seguinte... Pode entrar lá, ó! Ali é o corredorzinho que dá acesso a uns quartos... Mas... Quarto montado mesmo! Só um dele ali e o do Carlos Serra lá no fundo! Rui de Ramo, Diadema... Vixe! Santo André eu conheço! Oi? Santo André eu já morei lá também! Morou em que lugar, né? É... Parque João Ramalho! O Zé trabalhou em uma fábrica famosa lá, né, Zé? Ah, e a cena aqui, é! E a madrinha dela mora em... Na Avenida Nevada, no Parque Novoratório! Parque Novoratório! É! O Zé, cadê a blusa que a cena deu pra você? A cena? Tá aí? O Fernando levou ela! Porque eu usei ela umas dez vezes! Não guardei pra você! Leva não, a moça veio com a camisa! Eu passei, eu levo ela! Pensei que ele vinha ontem, não veio! Ah, é? Matava com ela de uma passada! Sou usando! Não é? Não bota ela no serviço, não! É? Não bota ela no serviço, não? Você nunca vinha com ela? Não, Zé! Eu acho que eu nunca perdi atenção! É uma azul que você mandou pra ele! É! Bonita, né, Zé? Foi? É uma de lãzinha, não é? É uma de lãzinha azul! É! Azul, que é uma... Branca! Isso, Zé! E aí, Waldir, gostou aqui do... É! Olha só! Muito lindo! Olha o teto! Percebeu que tá geladinho aqui? É, então! Aqui é frio! O calor não faz calor aqui dentro! É, aqui é bom! E no frio, Zé? Faz frio aqui dentro, no frio? Hã? No frio faz frio aqui? No frio faz frio aqui dentro da noite? Não! Aquece a casa! Faz frio a noite aqui? Quanto tá frio! Quanto tá frio! É, tá quente! Ah, é? E quando tá quente, ela tá frio! Tá dentro! Aqui é o contrário, né, Zé? Pô, quer dizer, será que é por causa das madeiras? É por causa da madeira! Lá em casa, lá em casa, na chácara que a gente tá fazendo lá... Só que é alto, né? Então assim, ali ainda é alto, então ele segura... É, a gente tá colocando também, né? Forro de madeira lá pra... Vou colocar forro de madeira também! Só que não é assim, né? Essa aqui foi... Na época ele fez muito investimento aqui com madeira boa! Aqui ficou topo! Se você pegar aí, ó... Essas madeiras aí muito antigas... Essa aqui não tem mais! Não tem! Não tem! Pode procurar se não tem! Não tem! Ninguém faz isso aqui, ó... Você viu a largura desse batente? Altura! Esse batente aqui dá pra fazer, ó... Um... Cinco batente normal... Que altura tem isso aqui? No seu carro? Ah, deve ter uns... Dois metros e cinquenta... Estava na madeira preparada? Bem acima do normal, né? Na China! Normal dois e dez? Dois e dez! Essa madeira preparada na China! Eu comprei um carrinho... Um carro... Uma carrocinha... E... É dessa madeira aí! É no Chile que... 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 Arruma essa madeira! Sabe o nome dela? Não me lembro, viu? Não é perona? Não! Aqui pra nós... Ela é em Burana! Mas lá... Lá no Chile não é em Burana não! É um outro nome! Mas eu tenho o nome dela! Lá no... Nos treinos eu vou pegar pra vocês! Aqui... 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 Aqui seria legal fazer uma varanda em L ali, né? Olha! Se fizesse uma varanda em L ali, Zé! Ele fica top! Ó... A Cida... O que é isso ali? Zé! A Cida tá querendo que você vai ligar o fogão... Olha lá! Olha na câmera! Se ele quer que você liga o fogão pra nós já... A mulher quer pilotar o fogão ali, né? Você vai embora ainda, né, moço? Não, não! Só depois! Não! Espera o almoço! Tem que esperar a Maria de... Pra sobrar mais, né? Olha! 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 Eu preciso... Eu preciso de lá no Gente Boa! Fazer o que lá? Ah! Fazer uma compra lá! Eu não passo compra! Hum! Eu não passo compra! Só compra quando chega! Né, né, André? O Zé é o seguinte... Ele tem bastante coisa aí... Uhum! Rapaz, tem duas semanas ligadas no pai... Mas hoje ela deve fazer! Tem uma mulher que foi uma paçoca na hora lá... André! Paçoca naquela... Como é que nós pais vai dar a gente boa? Quando é que nós vamos lá, Zé? Vamos tomar café primeiro... Vamos fazer um... Calma, André! Ô, Zé! Eu quero aquele café que você faz pra todo mundo! Cadê? Vamos fazer o café português, Pacido! Ó, vem lá de longe e vai tomar o café português? Não é que todo mundo vai tomar o café português, né? Ah, eu quero! Pacido! Vem cá! Você quer tomar o café português ou não quer? Eu quero, viu, Zé? O fogão a lenha... O fogão a lenha, olha lá, ó! Tá limpinho, hein? É, tá mesmo aí! Não, vamos morrer pra lá! Aquele processo antigo! Olha, vai mostrar aqui pro seu vídeo! Essa torta tá com uma cara boa, hein? É! É uma torta baiana, né? Eu aprendi a cozinhar com a minha sogra! Eu não sou baiana, mas eu aprendi a cozinhar com a minha sogra! Opa! Você já trouxe frango temperado? Eu já! Eita, nós! Quero fazer um fogão de lenha, eu tenho que ser! Você quer pilotar o fogão a lenha, né? O Zé ganhou uns doces aí, Zé! Oh, que maravilha, hein? Rapadura, é! É mesmo, é! Zé, que doce que é esse aí? Vamos ver aí! Olha aí, rapaz! Rapadura! Doce de coco! Acho que é doce de coco, doce de leite! Eu já passei na Bahia uma hora e ainda morreu! A Bahia é bom, hein? Morre muito bom! O que você conhece da Bahia, Zé? O que você conhece da Bahia? Conhece alguma cidade na Bahia? Conheço! É! Tororó, você conhece? Você conhece Tororó? Não, eu não conheço! Não! Eu só conheço lá onde eu nasci, né? Bem pra cá! Porque a Bahia é grande, Zé! É muito Brasil! Mas lá onde a gente foi, onde eu nasci, lá ainda é interior! Lá é estrada de chão, é carro de boi, não tem... O piso é de bota de vaca? É! Vou pegar o carrinho! Vou pegar a linha, Lançon! Lá ainda as pessoas... Como é que é o nome que eu vejo? Pega leite, compra leite lá do... Do cara que tira o leite lá! Você filma aí com o Zé, vem cá! Você levantou até a madrugada pra tirar leite! Três reais o litro do leite, Zé! Tirado da vaca! Tirado da vaca! Vamos mandar um abraço pro filho dela, Danilo! Vê aqui! Também! A gente tá aprendendo! Uns pouquinhos, né? Hoje em dia é legal, sabe o quê? Por exemplo, nós temos um galinheiro grande ali! Tá? E é mais industrial! Hoje em dia é legal, por exemplo, você pegar os pintinhos, você compra os pintinhos, acho que é três reais um pintinho! Daqui seis, tudo fêmea, né? Daqui cinco meses, tá botando ovo! Tem duas galinhas boas! A Isa Brau e a Rodia! Rapaz, eu vou falar pra você! É trezentos ovo por dia! É, trezentos galinhas dá trezentos! É um ovo por dia aquela galinha bota! E aí é só vender! Fica cinco anos botando! Depois de cinco anos ela diminui! Aí vai pra bate! Aí troca de novo! Por isso que tá o ovo! Hoje o ovo caipira! É! Né, Zé? Vai dar trabalho! Vai dar trabalho! Né, Zé? Porque você não pode deixar ela trancada! Ela em caipira você deixa ela ali e tudo! Mas ali tem espaço! Você abre uma área ali pra ela sair! É! Pisar na terra! Comer as cozinhas! Que é o que o frango caipira é assim, né, Zé? É! Frango caipira de verdade! Mas Zé, vamos preparar a lenha lá que a Cida quer botar o negócio no forno! E já botar a comida pra esquentar! Ó, tá nóis! E já botar a comida pra esquentar! E já botar a comida pra esquentar! E já botar a comida pra esquentar! Música Seowie Música Esse aqui só tem o aline É esse aí Aquela que faz o peão Tem apenas aline Tem que abrir aqui, ó Tem que abrir aqui, ó Já que pega na madeira que você quer Aí ela vai Ô Valdir Você tá Ei, vamos fazer esse fogo pegar aí, Valdir, não vamos? É, eu vi aqui O bicho tá começando, hein, Valdir Eu falei pra você, Valdir, ó Esse é o maior combustível que existe Rabo de gato Tem outro nome, né Tem outro nome, a gente chama de rabo de gato Mas se você fazer Pegar a lenha na Na lenha grossa mesmo É, eu vou lá É verdade É até gostoso, rapaz Tem terapia, né É melhor que álcool Eu aqui todo dia É um privilégio você ter um rabo de gato aqui, entendeu Porque é um pé não Mas se você contar tem mais de 10 alcalde aqui Ô Zé, manda um abraço lá pro Agostinho Agostinho gostou de ter vindo aí, viu Foi? Agostinho gostou de ter vindo aí Agostinha? Aquele que veio aí Ah, Agostinho Manda um abraço pra ele aí Um abraço Agostinho Um abraço João Zé Nilda Um abraço pra vocês aí Vem cá Vem cá pra você ver Vem cá pra você ver Ah Ai que bom, aí ó Daqui a pouco eu vou fazer um franguinho Aqui tem um rabo de gato, né Cida, eu já coloquei aqui Alasanha Não, tu pode pôr agora não Uma que demora É Ah, mas já tava gelada que eu volto, tá? É melhor tirar É melhor tirar É melhor tirar Porque senão ela recebe Tira 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 porque Isso aí é só pra esquentar Isso aí é macarrão, né Ah, é só pra dar uma É, vamos tirar pronta Daqui a pouco vai ter um almoço da hora aqui E o Zé vai fazer o café português agora Quando pegar no galho aí mesmo, aí já era, viu Ô, Cida Ô, Cida, você tá lavando a louça, hein, Cida? Eu já lavei, Zé Ai, visita, hein Ô, Zé Olá, Zé Você não vai fazer o café português pra Cida? Você não foi, né, Zé? A minha fuga tá boa, né? Obrigado, viu, Cida Ó, Cida aí Ô, Zé O café português, o senhor vai ser feito aqui dentro? Aqui dentro você vai fazer, né? Vai ver café, né? Esse café português, ele tem um segredo, né? Ai, eu falei que eu tenho que tomar esse cafezinho do seu Primeiro esquenta a água Aí, ó Quem vem aqui, Zé Tem que lavar louça, Zé? Não Aqui não lava louça Mas a pessoa É que nem a Don Tianinho, né, Zé? A Don Tianinho quando chega aqui A Don Tianinho faz tudo, né? Faz tudo Valder, daqui a pouco nós vamos ver as baia lá Vamos A baia foi a história da fazenda aqui, tá abandonada Porque não tem cavalo, né? Vai ter umas baia ali porque essa fazenda tem história, viu, Valder Ah, mas é Aquela do cavalo que eu te contei lá é É É uma história triste, né? É, do cavalo, né? Mas a fazenda é excelente, né? Na verdade, povão, essa é a história do... Do cavalo que eu contei pro Valdir O antigo proprietário aqui comprou um cavalo, né? Há três anos atrás Um cavalo... Costava 450 mil dólares Ele comprou pra reproduzir, né? Ah É Aí o cavalo aí veio uma... Uma enxurrada, uma chuva muito forte E acabou levando o cavalo e matou o cavalo E aí o... O proprietário... O doutor Porto aí, o Rubens Porto aí Ficou meio triste com isso e acabou, ó Vim embora pra cidade Aí a fazenda ficou sozinha aí Tivemos sorte de arrendar e o Zé cuida hoje É um paraíso aqui, ó Então... Ele gostava muito de cavalo, sabe? É O Rubens Porto gostava muito de cavalo Mas ele gosta do Zé cuidar da fazenda Ficou se eu mandar um vídeo pra ele Ficou até emocionado, sabe? Ah, é bom ver que alguém cuida, né? Não tá abandonado, né? Com certeza, pelo que a gente viu da casa E... E ao redor dele da propriedade Quando ele morava aqui, ele cuidava muito bem, né? Pra ver que ele tinha um carinho enorme pela... Tinha, nossa Ele é dele também lá no começo lá, ó Tem um hotelzinho lá com umas baias de cavalo Ali tinha antiramente vários torneios, né? Hoje o vizinho lá, o barril aluga lá pra festa Piscina Ele vê o Zé cuidando, ele vai fazer a vida É É Ó, agora sim Olha o fogo aí, gente O filho da Cida aqui, ó Ó o filho da Cida aí Aqui a Cida aqui, Maldinho, ó Mas eu gosto Tudo que o Zé queima, vira cinza e vira adubo Se tem um estômago no estômago depois, dá um adubo de primeiro Entendi, tá aqui no fazendão do Zé? Pensa, Zé Aqui na casa do seu Zé do Café, ó E você deu sorte que você pegou um dia bonito, né? De sol Verdade Não tá chovendo, né, Zé? É Tá um dia bonito hoje Tá bonito Sol, não tá chovendo E... E o seu... A chuva vai deixar quando ela vem, né? Você agora tomou banho, rapaz Oi? Tomou um banhão? Também banho É, né? É A chuva sei quando ela vem, não sei Você sabe Melhor que a... Que o Instituto de Pesquisa aí É, é, seu Zé? Oi? Meu pé sabe quando vai chover também? Quando vai chover também, senhor, sabe? Sei Sabe Sei Fogo Ó É... Conhece o Zé, só de ver Se eu passar por um gado Eu sei se vai chover ou não Se for chover Se você passar, vai de volta Lá, quando você voltar, você vai de volta Não importa também É mesmo? É Mas isso nem eu, né? Nem eu, não, né? O Zé, ele olha, pô Aqui tem um monte de gado aqui em volta, viu, Cid? Tem, velho Depois eu vou mostrar os gado ali, Bréla, né? Esse jogo de bicho Esse jogo de bicho Esse jogo de bicho É... Tem vaca no jogo de bicho? Tem Tem Você sabe que não, o que é? Tem vaca e o boi O Zé já quer jogar já, Zé? Não, mas eu quero jogar Eu nunca joguei Ah, então não joga, não Dessa noite que eu vou jogar Eu vou comprar a vaca, né? Eu nunca, não Não, não é pra comprar Aquele quadro ali foi a mãe do Carlos Serco que fez pra ele Ai, que lindo É, eu quero jogar, né? É, é só comprar o cartão da vaca, ué Hein? É só comprar o cartão da vaca É só comprar o cartão da vaca Não, comprar não Jogar, né? Então, você compra o número lá da Loteria Federal, lá da vaca Eu nem sabia, sei de pouco, de alma, sei de... O Zé, você nunca jogou, vai jogar Olha Vai que dá, né? É, não é compra aqui, né? É, não é compra aqui, né? É, não é compra aqui, né? Pô, bom, Zé tá fazendo um café português aqui, hein? Processo do café português Ele já jogou um pó Tá bom Quantas colheres de pó mesmo, Zé? Quantas colheres de pó mesmo, Zé? Tem Quantas colheres de pó você jogou aí? Oi? Quantas colherzinhas de pó você jogou aí? Ele não tá ouvindo bem ainda, Zé? Mas vai melhorar Tá aqui, Zé, ó Então, aquele rapaz lá, o Paulinho, que botou o aparelho nele no ouvido Falou pra levar ele lá, semana, pra ver se o remédio derreteu Se realmente é a cera E se for cera, vai fazer uma limpeza E eu acredito que... Vamos ver, né? Se seja a foceira, melhor Porque o Zé, pra usar o aparelho, vai ter que ter aquele processo de cuidado, né? Ele e cuidado, né? É, adaptação Vamos mostrar o que você trouxe pra lá e comer, vamos lá Franguinho Eu trouxe o franguinho Você já preparou o frango, hein? Já tá temperadinho Ô, louco Olha que top Já temperadinho E a coxa ainda Aí aqui eu fiz um feijãozinho Ô, aí sim, tropeiro É, e aqui eu fiz uma torta De atum Deixa eu ver Que é os docinhos lá da Bahia Os doces que o Valdir trouxe É da Bahia mesmo? É Olha isso, povão Torta de liquidificador E aqui eu fiz um macarrãozinho recheado Porque eu sei que o Zé gosta de um macarrãozinho Olha isso, macarrãozinho recheado da Cida É só depois esquentar ali, né Cida? Nós não vamos colocar no forno agora, bolão? Senão vai derreter agora Verdade Então daqui a pouco a gente acende a lenha Ó, se você quiser já colocar alguma panela no fogo aí, já tá ardendo, viu Cida? A gente quer colocar o cacho ali? Uhum Vamos usar a banha? Vamos Olha Aí sim Manda um abraço pra Conceição aí, que é a dona do fogão Ah, a Conceição, ela podia tá aqui, né André? Pra ela me ajudar aqui a fazer um franguinho Porque olha, só ela mesmo que sabe mexer Que nada Até eu sei usar isso aí, imagina É fácil Aí Valdir, ó A banha, o que é isso? Banha de porco? É Eu não tenho uma experiência não, mas eu tento, viu André? Não, mas vai ficar bom esse... Esse frango aí vai ficar bom, hein? Se você quiser depois tem uma de ferro aqui, uma de alumínio Eita, mas o fogo tá bonito, hein? Você sabia que o Zé, ele ama o fogo, cara? Ele disse quando ele vê o fogo assim, ele... Ele vê algo de Deus assim, é uma coisa, é uma luz, né? Na verdade é uma luz Ilumina, esquenta, faz comida É uma coisa que... é utilidade mesmo Aí o preço que tá o gás, né Cida? Boa aí Quem tem um fogão, faz um fogão além na sua casa, meu filho Eu já tenho o meu lá, André Já tem o seu? Eu já Ó, porque eu vou levar o Zé lá, hein? Pode ir, hein? Vamos levar o Zé lá, né? A cebolinha já tá, ó Ô, tá nóis aí, povão A cebolinha já tá que tá O cheiro já chegou aqui Já que nós voltamos com a parte 2 Na visita da Cida Teve um almoço delicioso Teve muita conversa E tem mais visita hoje aqui na fazenda Zé do Café Daqui a pouco a gente volta, hein? Com a parte 2 Aqui no nosso canal Seu Zé Seu Zé do Café Olha eu aqui, meu povo Eu tô no Zé do Café Uhul!